Ei, ei, chonka Ostentando o que foi suado, hoje eu preciso de balanço E agora o balanço só quero preservar a paz Evita tudo que me atrasa, quem tá comigo nunca dá mancada Porque o justo sempre prevalece Sempre certo, pelo certo, da lindade nós se fortalece Focado no meu propósito, de ver o meu bairro tudo no pós É muita luta, nada vem de graça Nunca foi sorte, foi com muita marra Nossa voz ecoando no morro Somos pedra que quebra a vidraça Somos pedra que quebra a vidraça Somos pedra que quebra a vidraça Mó saudades nessa caminhada Do Rony, do Ranjadinho e do Tilapa Quantos amigo eu vi morar com Deus no céu Sem poder se despedir, mas cumprindo seu papel Mó saudades nessa caminhada Do Rony, do Ranjadinho e do Tilapa Quantos amigo eu vi morar com Deus no céu Sem poder se despedir, mas cumprindo seu papel Dois mil e dez balendo uma agência Trocando porrada com os alemão Hoje em dia tá tudo mudado Não tenho ao meu lado muito dos irmão Sempre sereno, mas mete a milhão Podem praticar o fundamento Trabalhando com muita frieza Sei que ainda não é o meu momento Pare e pensa, porque essa beat quer se envolver Sou grito cheiroso juntando dinheiro Que se arrisca e sabe viver Sabe viver Tá escrito no amor, a saudade dos faz Só mulher que bom Que lá que se me ilumine Todo meu caminho pra sempre Vivo no meu coração Mó saudades nessa caminhada Do Rony, do Ranjadinho e do Tilapa Quanto os amigo eu vi morar com Deus no céu Sem poder se despedir, mas cumprindo seu papel Mó saudades nessa caminhada Do Rony, do Ranjadinho e do Tilapa Quanto os amigo eu vi morar com Deus no céu Sem poder se despedir, mas cumprindo seu papel Tchau, tchau, tchau